Santo Amaro da Purificação, meu Deus! Que cidade bonita, né? Pois é, mas infelizmente a gestão deixa a desejar. São quatro anos praticamente de sofrimento dessa população. Mas eu vou conversar aqui com o ex-prefeito de Santo Amaro e pré-candidato, Flaviano, que já administrou essa cidade e colocou literalmente nos trilhos. Flaviano, prazer ter você aqui com a gente. O Bahia Política veio visitar Santo Amaro, conversar com os santamarenses e você que é essa referência em todo o recôncavo da Bahia. Obrigado, Joutan, por essa oportunidade de falar de minha terra pro povo de minha terra. Realmente, essa atual gestão tá acabando com a vida do povo de Santo Amaro, né? E eu sempre pontuando com relação à saúde, onde nada funciona, os postos de saúde no município não tem atenção básica devida, não tem o medicamento pra hipertenso, pra o diabético. E a Santa Casa nem se fala, né? As pessoas hoje nem acreditam mais em ir na Santa Casa, estando direto pra cidades vizinhas, pra ter seus atendimentos. Porque não temos lá medicamentos, não temos um atendimento de qualidade, então a população já não acredita na Santa Casa, não acredita na saúde e nem acredita mais nessa gestão. Eu tava observando que dinheiro não falta, inclusive no seu tempo a arrecadação é bem menor do que é hoje. Mas parece que existe um projeto de vingança com o povo. É mais ou menos isso, Flaviano? Eu tenho certeza que é vingança, né? Esse povo não gosta do povo de Santo Amaro, só usam Santo Amaro pra subtrair o que tem em Santo Amaro. Hoje o município arrecada em média 17 milhões de jutãs. E a gente não vê nada, de A a Z, nada funciona nessa gestão, já se vão quatro anos e meio de nada. E na minha época era nove milhões, era metade praticamente da recurso de hoje. E trabalhamos muito durante quatro anos. Pegamos o momento da pandemia, não esmorecemos, fizemos os investimentos que deveriam ser feitos naquele momento. E hoje a cidade tá triste. O povo desempregado, os jovens aí sem perspectiva nenhuma, a feira livre aí vazia, o comércio falido, o dinheiro já não circula na cidade porque a maioria vai pro povo de fora. A folha de pagamento em média 5 milhões tendo pra outras cidades. Então assim, é uma tristeza total. A gente que vive aqui em Santo Amaro sente na pele. Não tô falando apenas como político, como pré-candidato a vereador, a prefeito. Mas tô dizendo isso como um cidadão santamarense que precisa da Santa Casa, precisa do comércio, da segurança pública e é triste. Flaviano, é uma coisa importante. No seu tempo, vamos fazer uma comparação. No seu tempo o dinheiro circulava na cidade. Os empregos eram gerados no município. As pessoas que não tinham oportunidade tinham. E hoje tudo diferente. Tudo diferente. Na minha época a gente pegava aquele mais excluído, né? Era o cara que tava ali na vida de alcoólatra, na droga. A gente envolvia, botava pra ser pintor, pedreiro, vigia de escola, de posto de saúde. E dava a inclusão. Tanto só é comparar meus quatro anos de gestão com a atual gestão. O índice de violência. Na minha época foi quase zero. Porque a gente envolvia aquele cara que era tido como marginal, que tava excluído à margem da sociedade. A gente excluía na gestão. E dava dignidade a ele. E eles não pensavam mais na criminalidade, na violência, na droga. Então, esse governo não é governo de inclusão. É de exclusão. Hoje temos assistindo aí as mães de família de Santo Amaro passando sol e chuva numa fila na Secretaria de Assistência Social pra o cadastro do Bolsa Família. E por pirraça, malvadeza. Humilhação, hein? Humilhação. Não estão cadastrando o pessoal. Inventa que o sistema caiu. Inventa que vão fazer visita domiciliar. Isso não acontece. Já vão vários anos aí e não acontece. As pessoas fora do programa, que é um programa federal, um direito daquela população. E que, infelizmente, por perseguição, por malvadeza ao povo de Santo Amaro, não fazem esse trabalho que é apenas como intermediário município. Em qualquer lugar do Brasil tem um santamarense. E nos últimos três anos a coisa piorou, gente. As pessoas estão saindo de Santo Amaro pra conseguir um emprego, pra conseguir um trabalho digno. Porque o município, a prefeitura não consegue atrair empresas pro município, pra cidade, né, Flavio? Verdade, verdade. No nosso tempo conseguimos atrair empresas. Infelizmente, algumas não ficaram por questões políticas, né? Então, assim, quanto pior, melhor. E isso aconteceu na nossa gestão. Perdemos aqui algumas empresas. Mas, se Deus quiser, logo, logo, o povo de Santo Amaro voltará a sorrir. Voltará a ter oportunidade, oportunidade de emprego e perspectiva, né, de poder viver em sua terra. Aqui ninguém quer ir embora de Santo Amaro. Infelizmente, são obrigados aí. Quantos jovens, quantos amigos meus estão fora, aí pelo país afora, tendo que trabalhar, largar sua família? Quem quer largar sua família? Ninguém quer largar. Infelizmente, o município não dá oportunidade. Infelizmente, é isso que vem acontecendo. Como é que você vê hoje a questão, não somente dos jovens, mas da melhor idade, a turma da terceira idade? O que é que passa na cabeça de Flaviano, como pré-candidato a prefeito de Santo Amaro, a valorização dessa turma, que infelizmente, é excluída pelo poder público? Totalmente. Como eu digo, de A a Z, está tudo abandonado. Os nossos idosos não são diferentes. Existiu um programa aqui, o Centro de Convivência Zezinho Veloso, em que, mal essa gestão entrou, acabou esse Centro de Convivência, que tinha atividades com os idosos no nosso município, e acabou o Melhor em Casa, que é um programa perfeito, em que tem recurso do próprio governo federal, em que vai ali o assistente social, a nutricionista, a fisioterapeuta, a enfermeira, o médico na sua residência, para tratar aquele doce que começa com artrosezinha, que começa a fazer fisioterapia e se recupera. Mas não tendo isso, com artrose vai para a cama, com a cama aparecem novas doenças, acaba trancando rins, tantas outras coisas, e acaba morrendo ali na sua cama, por falta de assistência do poder público. Flaviano, a coisa também está esquentando na política. Eu vi recentemente um vídeo de um ex-prefeito aqui de Santo Amaro, desesperado, dizendo que está se sentindo traído, está se sentindo largado ao escanteio, mas será que ele não está colhendo a mesma coisa que ele fez com o povo? Largou o povo ao escanteio, traiu também algumas pessoas, será que não está acontecendo? Não é a lei do retorno, não? A lei do retorno, aqui se faz, aqui se paga, certo? Então ele está pagando o preço e vai pagar muito mais, pelo que ele fez com o povo de Santo Amaro, subtraiu tudo o que tinha no povo de Santo Amaro, acabou com as coisas de Santo Amaro, infelizmente Santo Amaro hoje vem penando por causa dele, a mulher dele é apenas uma laranja dele, e quer largar agora mais um candidato dele, laranja. Então assim, são 12 anos desse cidadão aqui de Santo Amaro, destruindo Santo Amaro, um cara que já foi preso, sua quadrilha toda foi presa, por desvio de mais de 30 milhões, retorna enganando o povo de Santo Amaro, dizendo que a mulher ia cuidar da mulher, e essa mulher aí é apenas a laranja, que vem matando as mulheres, maltratando as mulheres, infelizmente, ela passou a ser uma vergonha. Hoje uma mulher, para pensar em ser candidata de Santo Amaro, tem vergonha, porque se viu dela de espelho, que veio com a esperança que era a primeira mulher prefeita da cidade, e a decepção total do povo da cidade. Para finalizar, a questão do outro pré-candidato a prefeito, o que está do outro lado, o que se comenta na cidade que é laranja, que não consegue ter musculatura política, na verdade não cresceu em nenhuma das pesquisas, infelizmente a gente não pode mostrar aqui números, mas não cresceu nas últimas pesquisas. Por que isso, Flaviano? O que está acontecendo do outro lado, que não tem união, não tem nada, e lançaram um nome, que aparentemente é para apenas cumprir um acordo, que cada um pensa como quer. Eu penso, Joutan, que é um acordo empresarial. Nos últimos anos, o tal do marido da prefeita, que tinha andado muito aí, viajando para São Paulo, para outras cidades aí pelo país, com o pai do candidato, do pré-candidato, e para mim é um acordo comercial, porque o pré-candidato nunca teve vida social em Santo Amaro, certo? É um cara opaco, que ninguém nem conhece na cidade, um cara que nem sequer foi em um enterro, porque o mínimo que um político, um cidadão de uma cidade pode ir, é um enterro. Nunca participou, nunca participou de uma missa, de um culto, de uma procissão, nunca foi em um terreiro, nada, nunca teve uma vida, nunca sentou na porta de um restaurante para almoçar, para jantar, nunca teve uma vida social. Então, você percebe que é uma questão mesmo empresarial, negócio, mas um laranja para vir para Santo Amaro, para administrar os recursos de Santo Amaro ao bem próprio. Então, assim, não decolou, não vai decolar, o povo de Santo Amaro já cansou de apanhar desse bandido que sempre chega em Santo Amaro iludindo, chorando, abrindo a Bíblia, dizendo que ia aprender o que isso e aquilo, mas é um golpista, um golpista, um estelonatário político com o povo de Santo Amaro e um bandido que já foi preso. Então, não sou eu que estou dizendo, não, a justiça já disse, ele foi preso, ninguém é preso à toa, entendeu? Então, aí o resultado. Pois é, Flaviano, olha, no seu tempo de prefeitura, de gestão, comandando a cidade, tivemos todos os anos o São João, com exceção do ano da pandemia, mas esse ano não tem pandemia, o Brasil está andando, e Santo Amaro não vai ter São João, é isso? É, já foi aí decretado pelo município que não haverá o São João, inventaram um pretexto também aí, um decreto de emergência, devido às chuvas, quem vai em Santo Amaro sabe que não ouviu nada disso, apenas caiu um pedaço do cais ali, apenas 20 metros do cais, que não vai influenciar na vida das pessoas de Santo Amaro, e baixaram o decreto, e segundo informação, o áudio que vazou do secretário de cultura do município, teria sido a orientação do ministro Rui Costa, ao amigo dele, Ricardo Machado, que fizesse esse decreto aí, né, tipo, forjar um decreto, para que pudesse liberar o recurso federal, que seria de 20 milhões, para fazer aí o cais. Então, aí estão alegando agora que não vai poder fazer o São João, porque tem esse decreto de emergência. Só que agora, há uma semana atrás, aí eles fizeram a inauguração de uma rua, né, uma rua que nem concluiu essa rua, e colocaram Blackstine, atrações, né, teve o Bembé do Mercado também, patrocinado pelo município, e eles agora ficam alegando isso, uma festa tradicional, uma festa que traz recursos para o município, né, que movimenta aqui a economia da cidade, e eles estão agora jogando, fazendo joguinho. E vou abrir um alerta aqui à população, e ao Ministério Público, que estão dizendo que a iniciativa privada é que vai fazer os eventos, que são as empresas que prestam serviço ao município que vão fazer o evento. Então, vamos ficar em alerta, qual são essas empresas, qual o volume que vem de investimento, se não vai ter saída por trás da prefeitura. Então, estamos de olho, Jutan, nisso aí, porque a qualquer momento vai estourar mais outra bomba, né, de corrupção na nossa cidade. E a laranja que vai pagar o preço. O marido apronta e ela que vai pagar esse preço. Então, assim, infelizmente, além de ter um agravante, a secretária de serviços públicos, a tal da Annalícia aí, que é de fora, que veio com ele de Lauro de Freitas, está aí perseguindo o povo de Santo Amaro também, porque não tem vínculo, não conhece a população, e está proibindo todas as festas tradicionais, né, nas comunidades, quer fazer um forrozinho em seu sítio, tem que pedir o Alvará. E aí, fizeram mil exigências para que o Alvará não saia. Deram prazo de 15 dias antecedendo o São João para pedir o Alvará. Então, assim, as pessoas estão desesperadas, estão sem poder fazer suas festas nas suas comunidades, né, chega muita gente que está fora, volta para seu, principalmente para os distritos, né, para a zona rural, e eles agora estão tentando embargar essas atividades, essas festas. Então, assim, a população está sendo penalizada, a população não tem culpa porque esse grupo foi preso, né, se ele foi preso porque roubou o dinheiro do povo de Santo Amaro, ele agora quer se vingar do povo de Santo Amaro, né, pelo erro dele. Flaviano, forte abraço, sucesso aí, estamos a partir de hoje acompanhando mais o dia a dia da política santamarense e vamos conversar principalmente com você, povo, você que vive, mora, ganha e gasta seu dinheiro aqui em Santo Amaro. Um abraço, Flaviano. Obrigado, Joutan, e um beijo ao meu povo de Santo Amaro.